O Rubro Negro segue com a preparação para enfrentar o Criciúma, a partida lá no Heriberto Rio, isso é um caldeirão lá, viu? Mas o Vitória também, líder do campeonato, quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, não tem medo de nada nessa Série B e vai em busca dos três pontos. Só faltam oito rodadas e o Rubro Negro estabeleceu a distância recorde de sete pontos para a primeira equipe fora do G4. Independente de quem faz gol, independente de quem joga, a gente quer sempre dar o nosso melhor, então acredito que todo mundo torce para dar certo, cada um fazer gol, independente de quem fizer, a gente quer sair com os três pontos, então vem dado certo isso. A ansiedade toma conta. Os Rubro Negro já olham para a tabela e pensam em qual partida o clube garante o acesso antecipado. Não por acaso, o time baiano chegou a 96% de chances de subir. Está muito perto do Leão retornar ao lugar que nunca deveria ter saído. Tem que focar na gente, temos que ter humildade, cada jogo é um passo a mais, temos que focar no jogo contra o Criciúma agora, mas seguir firme e temos totais condições de sair vitoriosos desses jogos. A festa já foi ensaiada algumas vezes no Barradão e mais de 300 mil pessoas já começaram como a comemorar. O Vitória também vem quebrando recorde nas arquibancadas. O cenário é bom, mas não há nada que não possa melhorar. O Vitória pode abrir maior folga na Série B. O Rubro Negro joga contra o Criciúma, sexto colocado da segundona. Pois é, meus amigos, quero saber de vocês. Vitória e Criciúma lá no Heriberto Rio, se partida importantíssima, o Criciúma que deu uma oscilada nesses últimos jogos, saiu ali, desgarrou um pouquinho do G4, criou uma distanciazinha, mas é um time que a gente viu ao longo de toda a Série B do Campeonato Brasileiro, que é muito forte e que dentro de casa, principalmente, conta com a torcida e dá para assustar. Mas quero saber se o Vitória deve se preocupar com tudo isso ou o líder da competição não tem medo de nada mesmo? Não, William, o Vitória tem uma campanha espetacular, né? Abre sete pontos do quinto colocado, faltando oito rodadas, ninguém esperava isso. As apresentações do Vitória, nem tanto, né? Às vezes falam assim, não, mas o Vitória não vai dar espetáculo e nem vai jogar bonito. Não, o contrário de jogar mal é jogar bem. Jogar bonito espetáculo, o Vitória não vai fazer mesmo. Vitória é a grande maioria das equipes, né? Agora, o Vitória precisa ajeitar algumas coisas, porque tem oito jogos que são mais difíceis. Essa sequência no primeiro turno, ele venceu quatro e perdeu quatro, que é um bom número. Ele faria mais doze pontos, hipoteticamente, e chegaria a setenta. Acho que mesmo com o cenário que o Criciúma vai criar, a necessidade do Criciúma ganhar para se aproximar do quarto colocado, não dá o Criciúma favoritismo nesse jogo. A campanha do Vitória dá a ele a condição de chegar como visitante em igualdade de condições. É um jogo que você não sabe o que vai acontecer. Nesse último jogo, o Vitória tinha muita dificuldade de controlar a partida, de criar jogadas, né? E faz um gol com o Mateuzinho, que carrega uma bola pelo corredor central, que é uma zona sempre muito povoada. Ele encontrou espaço e foi. A defesa adversária temporiza a jogada e transfere para ele a responsabilidade de decidir se chuta, se dribla ou se passa. Ele esconde o desejo dele até o último instante, limpa e bate com muita consciência. Ele fez um gol de alto nível e um gol que deu resultado positivo ao Vitória. Então, o Vitória, quando joga mal, encontra alternativas. O Vitória, quando cria três chances no jogo, faz uma e vence o jogo. Então, tem coisas do Vitória que, mesmo quando não funciona, tem o comportamento de quem vai ganhar, de quem vai chegar. O time grande que se comporta como grande é assim. O dia que ele vai mal, ele faz o gol de escanteio, ele faz o gol de falta. Ele oferece poucas oportunidades. Tenho visto o Lucas Arcanjo trabalhar menos, cada vez mais ele trabalha menos, né? O Vitória, naqueles cinco primeiros jogos que fez 15 pontos, o Arcanjo foi herói nos cinco jogos, né? Os 15 pontos foram 100%, mas a defesa mostrava falha. Hoje, isso está mais equilibrado. Falta o Vitória ter mais um pouquinho da posse de bola, controlar mais o jogo, criar mais chances, porque quando você joga melhor, a chance de você perder é menor, né? Então, vai ser uma guerra, porque o Criciúma interessa esse resultado. Mas é isso que estimula o profissional do futebol, essa adrenalina de grandes jogos. E quem vai ser campeão ou pensa em ser campeão, tem que suplantar esse tipo de dificuldade. Perfeito, né? O Vitória realmente faz uma campanha belíssima, né? O melhor mandante da competição. O Vitória agora enfrenta o Criciúma, né? O Heriberto Rilse, tem a terceira melhor média, tem o Felipe Vizeu, né? O Cláudio Tencate não estará ali na área técnica. Mas o que me chama a atenção do Vitória, e que o Nelsinho citou também, é que, por exemplo, um jogo que ilustra muito bem isso, de ter momentos de sofrimento dentro do jogo, mas conseguir o resultado, é contra o Ceará. Você vê o Vitória fazer um gol ali no início com o Léo Gamalho, mas toma sufoco. O Ceará ali com o Saulo Mineiro foi muito forte, conseguiu atacar bastante, ainda com o Guto Ferreira, o Ceará, mas mesmo assim consegue levar o resultado positivo. Uma das melhores partidas de Arcângel. Uma das melhores partidas de Arcângel. Pegou tudo e mais um pouco. E aí o Vitória, depois de tomar uma goleada sonora, dá resposta contra o Havaí, vai ao Novelli Júnior, vence o Ituano. Então, isso tudo vai fortalecendo o elenco, né? O elenco que, inclusive, tem 16 artilheiros. O Vitória tem um elenco que demonstrou força, demonstrou encaixe. E, para mim, era a única forma do Vitória conseguir o acesso. No início, o Vitória não era o favorito. Nós sabíamos disso. A gente não viu o Vitória como um time que seria um time postulante ao G4. Mas o Vitória foi demonstrando isso, né? E parabenizar também o Ítalo Rodrigues, que é o diretor de futebol, e que trouxe jogadores e que fez com que o Vitória tivesse essa força dentro do elenco. Contra o Criciúma, eu acho que não tem favorito. Eu acho que é um jogo duro, principalmente porque o Mirasol venceu o Londrina. Então, o Criciúma está naquela ali... Tendo os últimos momentos para tentar entrar no G4, porque senão fica um pouco mais difícil. Mas o Vitória tem totais condições de chegar em Criciúma e vencer a partida, William. William, Nelsinho, Caio... Estou danizado porque eu já desisti de cobrar alguma coisa de muito bom futebol do Vitória. Eu já desisti porque o Vitória está corrigindo todos os pensamentos que qualquer torcedor possa ter em relação à perspectiva que ele tem de um clube de futebol. Quando a gente pensa que o Vitória vai perder, o Vitória vai lá e ganha. E o Vitória tem feito isso nas últimas partidas, venceu três partidas consecutivas. Isso é importantíssimo, sendo uma delas fora. O adversário vem de duas derrotas. O Criciúma perdeu duas fora de casa para dois adversários diretos, que o Juventude e o Atlético de Goiás. E, diante de sua torcida, não tenho dúvida que vai querer se impor. E, nisso, o Vitória, com tudo isso que foi exposto pelo Nelsinho, de tentar buscar alternativas para burlar o péssimo futebol que o Vitória às vezes apresenta com a sua competitividade e positividade, que ele também apresenta concomitantemente. É uma coisa inacreditável que acontece com o Vitória hoje. Eu que sou, todo mundo sabe que sou torcedor do Vitória, acompanho o Vitória há anos, e eu nunca vi o Vitória de uma fase, aquela que fase boa, né, velho? Que fase sensacional. O certo dá certo e o errado dá certo, né? A bola bate na trave e entra. O jogador deriva pelo meio de campo sozinho, como ele falou, e acerta um chute sensacional no canto. Então, que continue assim, né? Mas que, realmente, o torcedor que tem enchido o barradão merecia um futebol de altíssima qualidade. Mas merece os três pontos e é isso que na Série B importa.